Onde é que tu conseguiu acertar a mão, gurujão? É minha, senhor? Tem ingresso? A pistola tava onde? Na cintura ou tava na tua mão? O quê? Tava onde tem a pistola, senhor? Tava na cintura ou tava na tua mão? Tava na cintura, senhor Tava na mão, né? Tava na cintura Como é que caiu? Na cintura, senhor Caiu na tua cintura? Posso puxar ela, senhor Posso puxar a pistola? Ah, é que não, senhor Posso puxar a pistola, né? Para a pistola exce o barulho no meleza Duo, eu vou cozinhar Tanta mãos Voltando Background ASP Momento wnie A Olha Faz Play Play E aí revólver mas tem mais droga tá eu achei isso aqui no caminho não tava lá do outro lado da cerca tava caída ali perto da bananeira tem que chamar o canil o revólver não tá meio velho né mas deve ter outras pessoas aqui deve 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 ter outras com droga e coisa o top tá municiado não cara vou dizer que eu acho que isso daqui esqueceram inteira o alguém que foi preso daí hoje eu deixo outras armas aqui só tô deixando essa aí que não foi esquecido porque tava cheio de galho sem mexida a entendi é uma vez estão pegando outras coisas outras armas então só tô deixando essa aí que tá nesse estado aí não tem que chamar o canil vamos chamar o canil para ver porra top hein não entendi eu achei isso aqui ó ali do outro lado da cerca fechadinho isso aqui deve estar carregando um monte perderam um eu vou dar uma olhada mais lá para baixo eu não sei se drogas e deixar tão longe assim essa pequena quantidade a pequena quantidade acho que fica mais perto mas acho que de repente deve ter algum tambor desses com droga isso arma e tá bem verdade não top parabéns achou mais alguma coisa aí mentira tá melhor que cachorro em o topinho Excelente Acho que tem outro ali agora que eu vi Tem coisa aí É fundo? Pois é, tô achando que eu tô no fundo mesmo Pedra, ó É pedra mesmo, né? Mas é pra guardar coisa, ó Eu acho que eu vi um outro aqui, ó Quando eu tava subindo Agora eu entendi qual é a dinâmica que tá aqui, ó Tava mais fundo, né? É cano pra guardar coisa, assim? É cano pra guardar coisa, mas tem duas pedras, ó Tô subindo aí É cano pra guardar coisa, ó 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 e aí e aí tá preparando o futebol e aí para dar coisa né é uma das líquidas não sabe se E aí 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 Deixa eu ligar pro E aí E aí E aí E aí Ele está tão fácil assim E aí E aí Isso aqui Balança Sobe aqui, sobe aqui Que a gente achou aqui o lugar que eles estão picando a droga Sobe reto aqui Sobe reto aqui Sobe porque tem munição Tem munição e coisa e eles estavam aqui Tá, beleza Ao menos 5 58-24 encontram-se pronta Pronta para o serviço operacional Se quiserem trocar de viatura Só deslocar o batalhão A chama aqui onde eles estão picando Aí tem uns 3kg de droga Só te liga que eles estavam aí Ah, beleza E aí tem munição Então tem arma ali Tá dando certinho aí Tem que ver esse material Que fica aqui, né? Sim, não O P2 está ali Que já está separando Tem um balde aqui Tem um balde aqui Tem um balde aqui Caralho aí, ó Eles estão confeccionando Aham E a gente ajuda que eles faziam caça Achamos mais um cano Mais um cano? Não tinha nada Vamos guardar um Achar um Porra Olha aí Olha aí Olha aí O cara fazendo pedra Fazendo tudo aí Bota aí Claro Olha a quantidade de papel que tem Top, hein? Martelo ali Pra bater ali Tudo ali Esse ficou aqui de noite também Os bagulho pra mosquito Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A Paraguai de Aziz J10 Gil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Arrouna a mão, arrouna a mão Prioridade, prioridade no beco do... Eles pegaram armado A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha guerra, eu tenho guerra com os caras arrasos Onde é que conseguiu se estourar, GORIGANDO? é minha senhor, tenho ingresso é tua? claro é minha senhora